Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou o arquivamento da CPI Lava Toga, que investigaria o Poder Judiciário. Ele afirmou que o requerimento de instalação estava na pauta do dia, mas não haviam as assinaturas necessárias para a abertura da comissão. Quando foi protocolado, o requerimento tinha as 27 assinaturas necessárias, mas dois senadores retiraram apoio. Foram eles, Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, autor do requerimento, falou por telefone sobre o assunto. Nós recebemos aqui a notícia do arquivamento do requerimento de CPI, embora devidamente instruído. Tomamos conhecimento disso formalmente hoje. Hoje já estamos preparando aqui o pedido de desarquivamento, porque esse procedimento desrespeitou o que está previsto no regimento do Senado, porque um requerimento como aquele deveria ter sido devolvido ao primeiro signatário, no caso devolvido aqui para o gabinete do senador Alessandro, para que se pudesse fazer os reparos e a recomposição do número de assinaturas. O prazo é de cinco dias para que esse recurso seja apresentado, e vamos continuar nessa luta para que a gente possa colher as assinaturas suficientes e fazer a necessária análise da caixa preta do judiciário nas suas altas cortes. É uma demanda da sociedade e a gente não vai afastar um milímetro daquilo que o cidadão está querendo. Transparência em todos os poderes.